A cerimônia aconteceu por volta de duas horas da tarde e reuniu líderes de oito religiões. Catolicismo, islamismo, espiritismo, igreja luterana, umbanda, judaísmo, igreja messiânica e fraternidade cósmica universal. Estavam presentes também crianças de escolas municipais. O objetivo é que as pessoas reflitam sobre a importância em cuidar do meio ambiente e que as diferentes religiões interajam entre si. Foi realizada uma reunião antes da cerimônia, onde temas como o que pode ser feito e o que as religiões fazem para um mundo melhor foram debatidos. Durante a cerimônia, cartilhas com a programação do Museu e da Rio Mais 20 foram distribuídas. A apresentação da solenidade foi da professora Lara Saião. Após a solenidade, que foi realizada nos jardins do Museu Imperial, aconteceu o plantio da árvore conhecida como pataca. E Maurício explicou por que uniram o meio ambiente e a religião.